Os povoados Santa Rosa, Baixão do Cipó, Serra do Aristóteles, Boa Vista e Lagoa Bonita serão beneficiados com a recuperação das vias vicinais. Durante nossa viagem até o povoado Santa Rosa, encontramos em um aviamento produtores de farinha. Eles falam com alegria que a preocupação com a chegada do inverno não existe mais. Seu Francisco Salles, produtor de farinha, relata que devido ao acesso intrafegável que a estrada se encontrava, chegavam a ter prejuízo na comercialização do produto. Com certeza vai facilitar, né? Porque antes, é como a mina estava falando naquela hora, a gente preparava as coisas para levar para a feira e findava às vezes se perdendo por falta de acesso à cidade, né? Por falta de estrada, né? Então hoje com essa estrada, com certeza as coisas vão facilitar para nós. É só alegria, né? Com a chegada da estrada. Com certeza. Não tenho dúvida disso. Estradas vicinais garante qualidade de vida, desenvolvimento e geração de renda. É o que diz Dona Guilhermina, moradora do povoado há mais de 50 anos, fala com satisfação em ver as máquinas trabalhando na recuperação da estrada. Com certeza que melhora muitas coisas. Porque quando tem estrada, para toda hora que você se vir, você tem como ir e como voltar. E não tem estrada, nada feito. Ninguém vai para lugar nenhum. Porque aqui passei o inverno todo e foi lá daqui, nem subi nem descia, porque quando os garapés não estavam cheios, os carros não subiam, porque as estradas não têm estrada. Seu Jacinto fala que no inverno a estrada ficava intrafegável e que dessa vez chegou o momento do homem do campo e com a contribuição de uma administração que realmente se preocupa com o povo. Graças a Deus, por cascaria ninguém tinha estrada não, né? E para nós está bom. Para melhorar a vida, tá bom demais, porque também no estado a gente pode fazer qualquer coisa, levar para a rua para vender, né? E não tá bom assim.